Grupo Edificar aqui em Mauá, é reinauguração pra você aproveitar com ofertas imperdíveis. Olha essa Tuxa, a mais nova do Brasil, 2017, completíssima, banca em couro, kit multimídia, rodas, apenas R$ 66,900. Traz teu carro com presta de pagamento e você que é motorista de aplicativo, você pode ganhar até R$ 1.000,00. É isso mesmo, consulte condições na compra desse QuidZ em 2019. Um ano de garantia, zero de entrada e 60 parcelas de R$ 1.399,00. Lembrando que aqui tem a parceria WebMotor Santander e financiamento. E você vai comprar seu carro muito facilmente aqui com ótimas ofertas. Olha aí o Prisma chegando a LT 1.4 2014, completíssimo. Tem também kit multimídia, que é cortesia, de R$ 49,900 por R$ 46,900. Ou pequena entrada e 60 parcelas de R$ 999,00. Lembrando que o crédito é aprovado na hora, aproveite e venha na reinauguração da loja de Mauá. O endereço é a Vina Barão de Mauá, 1538, o telefone é 4309-6906. Vem pra cá, é o grupo Edificar e são várias lojas pra te atender. Vale muito a pena!